Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje, sabadamos por aqui, é dia de usados da semana nesse canal. Eu sei disso, você sabe disso e todo mundo desse canal sabe que de sábado, sem exceções... Tá, às vezes tem alguma exceção, mas é muito raro. Mas vamos lá, todos os sábados, sem exceções, temos usados da semana por aqui. Dia de mostrar tudo que eu usei a semana toda. E essa semana tem bastante novidade, tá? Então, espero muito que vocês gostem. Fiquem comigo até o final, porque quem fica até o final, sabe que sempre tem alguma coisinha no fim do vídeo, no meio do vídeo, não sei. Eu sempre deixo alguma coisa aí. Então, fica até o final pra você descobrir. E desde já, espero muito que vocês gostem. Então, vamos começar aí pelo chuveiro, pra esse vídeo não ficar muito longo. E essa semana, finalizei totalmente o meu shampoo Brahe Divine. Gente, se vocês me acompanham, assim, certinho nesse canal, vocês viram que, do nada, me deu a louca e eu comprei um litro desse shampoo. E o que que aconteceu? No meio usado da semana, geralmente, eu mostro exatamente o que eu usei. Assim, eu trago o real oficial pra vocês. E toda semana, eu estava usando o meu um litro de shampoo. E o pessoal começou a enjoar de tanto ver esse shampoo aqui. Aí, eu acabei comprando outros pra experimentar também. Mas, gente, em time que está ganhando, não se mexe. E esse shampoo aqui é bom. E já vou falar pra vocês que vou comprar outro. Porque foi um shampoo, assim, que ele me conquistou totalmente. Pensa em um shampoo bom. Vale cada centavo. Se você quer que seu cabelo fique cheiroso, sedoso, brilhoso e bem limpinho, Braed Vine, tá? Vale a pena. É um shampoo muito bom. Conheci, assim, super recentemente. Eu ouvia muitas pessoas falando na internet. Várias blogueiras falando. Então, comprei, adorei e recomendo pra vocês, tá? Essa semana, também fiz o conjuntinho, tá? Com o condicionador Braed Vine também. O shampoo é mais cheiroso do que o condicionador, tá? O condicionador, ele tem um cheirinho mais sutil. Digamos que é um cheirinho pra quem não vai ter alergia. Esse daqui, ele é um cheirinho um pouquinho mais potente. Tem um cheirinho de tutti-frutti, tá? Um cheirinho bem gostoso. Os dois, fazendo essa duplinha aqui, o seu cabelo vai ficar lindo. Vale a pena. E se você quer conhecer mais sobre a Braed, eles têm site, eles têm Instagram. Nossa, eles investem muito em publicidade e valem muito a pena, tá? Essa semana, também usei, experimentei os produtinhos da Jafra. Lembra que eu fiquei devendo pra vocês na semana passada? Na semana passada, eu mostrei o hidratante, o spray cheirosinho que a Thayla me mandou. Lembra que eu comentei pra vocês que ela me mandou uma caixinha cheia de amostrinhas pra eu experimentar? E essa semana, eu consegui usar aí o shampoo e o condicionador, tá? Infelizmente, por uma obra do destino, eu joguei fora a coisinha da máscara que ela me mandou a embalagem. Sabe no hábito, no costume? Só que eu gostei muito. E vou confessar pra vocês. O shampoo, eu gostei muito, tá, gente? Ele é perolado quando você passa. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Só que eu confesso pra vocês que entre o condicionador e a máscara, eu prefiro a máscara, tá? É uma máscara bem densa. Quando você vira o potinho, ela nem cai. Ela é bem firme. E quando você passa no cabelo, ela vai derretendo. Então, eu gostei muito da máscara. Estou pronta para adquirir a versão original, a versão grandona, tá, gente? Mas vale a pena. Se vocês querem conhecer Jafra, chamem a Tayla, tá? Ela tem uma lojinha na Shopee. Vou deixar o Instagram dela passando aqui na tela. E o link da lojinha dela vai ficar aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Então, se você já gosta de Jafra e está procurando uma revendedora, chame a Tayla. E se você quer conhecer, chame a Tayla também, porque ela é um amorzinho de pessoa, tá? Mas gostei muito. Deixou meu cabelo muito bonito. Eu lembro que eu comentei para vocês que a Tayla me mandou, porque ela falou assim, Polly, eu assisto seus vídeos, eu vejo você falando que seu cabelo tem oleosidade, meu cabelo também tem. Então, vou mandar para você, para você testar. E, gente, realmente sente diferença, tá? Só que entre o condicionador e a máscara, eu prefiro a máscara. Mas recomendo muito para vocês. Essa semana, no meu cabelítio, também usei o meu uso obrigatório. Gente, pensa em um produto bom. Gente, uso obrigatório da Eiko, menos de 30 reais. E é um produto extremamente bom, que rende muito. Rende de verdade. Esse daqui também já está no final, tá? Eu estou separando tudo para vocês, todos os frasquinhos, tá? Esse daqui já acabou, agora acabou totalmente. Esse daqui também, esse daqui também. Está bem no finzinho, até eu gravar para vocês, já vai ter acabado, provavelmente. Todos esses produtinhos que eu estou usando, que estão acabando, eu estou separando para fazer um vídeo de acabados para vocês, tá? Mas esse daqui, uso obrigatório, eu recomendo muito para vocês. Tanto esse em creme, quanto aquele em spray. Então, entrou na perfumaria aí, encontrou a Eiko, uso obrigatório, comprem obrigatoriamente, porque vale a pena. É um produto muito bom, é um finalizador aí para o seu cabelo e tem proteção térmica. Então, se você usa chapinha, secador, vai proteger o seu cabelo. E se você não usa, vai ficar bonito do mesmo jeito, tá? Porque ele tem algo que deixa o cabelo sedoso, brilhoso, aquele cabelo bonito. Então, realmente vale muito a pena, tá? Essa semana, dentro do meu chuveiro, fiz uma esfoliação potente, porque eu estava precisando, gente. Fazia muito tempo que eu não esfoliava a minha pele. Então, eu me joguei no meu esfoliante de morango, tá? Esse daqui é da Labotrate, dia a dia. Gente, pensa em um esfoliante bom. Lembra que na semana passada, eu trouxe para vocês o esfoliante do... Da Oboticário, o Orquídea Noir? E eu comentei para vocês que ele é um esfoliante sem vergonha. Pois bem, esse daqui é o potente. É aquele tipo de esfoliante que ele tem pedrinhas. Deixa eu mostrar para vocês, ó. São pedrinhas reais. Quando você passa, ó, tá vendo as pedrinhas aqui? Gente, são potentes. Isso daqui é potente demais. Tem um cheiro muito gostoso. E esse daqui é aquele tipo de esfoliante que eu não recomendo para que você use todos os dias, tá? Porque pode ser que machuque a sua pele. Inclusive, tem uma inscrita aqui, a Camila. Eu comprei, inclusive, através dela. Que eu vi ela postando. Me interessei e comprei. Ela comentou comigo, depois que ela viu um vídeo aqui no canal, que ela estava usando bastante. Porque realmente é viciante. Você quer usar todos os dias. E ela começou a usar, usar, usar. E de repente, chegou um dia que ela foi passar perfume. E ela sentiu que a pele dela estava ardendo. Sabe como se estivesse machucada, arranhada? E realmente é o efeito. Se você usar todos os dias, vai machucar a sua pele. Então, esse daqui, no máximo, do máximo, duas vezes por semana, tá? Super baratinho. Você encontra em qualquer perfumaria. Encontra na Shopee, no Mercado Livre. É muito barato. E vale a pena, tá? Então, eu recomendo muito para vocês. Dentro do chuveiro, também me joguei no meu sabonete líquido, Dove, Carité e Baunilha. Gente, eu tô apaixonada por esse cheiro. Inclusive, tá no finzinho também. Pensa em um sabonete bom. Eu estou encantada. Apaixonada por esse cheiro, gente. Encantada de verdade. Barato. Se eu não me engano... Até falei o preço aqui para vocês, mas agora eu esqueci. Mas foi menos de R$15. Pensa em um produto bom. Esse você encontra em Mercado, Perfumaria, Farmácia. Em todo lugar você encontra esse sabonete líquido. É bom. Ele tem uma consistência bem leve, só que ele faz muita espuma. Quando você coloca naquelas buchas... Sabe aquelas buchas que eu sempre trago para vocês de... Como que é, gente? Eu esqueci. Que elas esfoliam a pele. Ah, vocês sabem aquela bucha, né? Que eu tô falando para vocês. Que eu já mostrei aqui. Vou deixar uma foto aqui que eu esqueci o nome dela. Mas quando você coloca ele naquela bucha e esfrega, faz muita espuma. Então, gente, vale a pena. Indico muito para vocês. Super baratinho de farmácia. E tem um cheiro maravilhoso. O banheiro fica cheiroso. Sua pele, as toalhas. Gente, vale a pena. Essa semana também me joguei aí dentro do banheiro. No meu sabonete facial da princípia. Esse daqui, acostumem-se. Todo sábado vocês vão ver por aqui. O meu agora tá mais no fim do que nunca. Já vou comprar outro. Vou fazer um vídeo para vocês de comprinhas de farmácia. Gente, vale a pena. Assim, eu tô falando com muita sinceridade. Esse produto, ele mudou a minha pele. Mudou a minha pele. Eu já testei vários. Vocês que me acompanham sabem. Já testei o da Nina Secrets, que eu gostei. Testei o da... Aquele que é da Payot. Gostei também. Da Virginia Fonseca. Gostei também. Só que esse daqui, ele é para essa finalidade. Para pele oleosa. Para pele acneica. Então, gente, tem um cheirinho muito ruim. Vou ser bem sincera. Não é aquele cheiro insuportável. Mas é um cheiro ruim. Lembra cheirinho de besouro. Já falei isso para vocês. É um cheirinho verde. Sabe quando você mata um besourinho? E fica aquele cheiro? É o cheiro que tem aqui. Não é um cheiro dos melhores. Já estou sendo muito sincera para vocês. Para vocês não esperarem cheirinho bom. Mas ele é bom. O produto é bom. O cheiro não é bom. Mas o produto é bom. Você passa, assim... Depois daquele dia que você chega cansada. E você quer tirar sua maquiagem também. Você passa, a maquiagem derrete. É um produto bom, gente. Vale a pena. E eu indico muito para vocês. Super baratinho. 200, 350 gramas. Eu ia falar 250. 350 gramas. Barato. Vale a pena, gente. Principalmente se você tem a pele oleosa. Se você tem espinhas, cravinhos. Usem. Porque vale a pena, tá? Também me enxerguei essa semana no meu óleo de coco. Fazia muito tempo que eu não usava óleo de coco, tá, gente? Para quem não sabe, eu uso óleo de coco no meu cabelo, tá? Eu não gosto muito do cheiro. Assim, não é o cheiro dos melhores. Eu gosto, por exemplo, da linha da Fora Verliz. Aquela banho de verniz. Tem aquele cheiro de óleo de coco, mas aquele cheiro é diferente. Gente, o óleo de coco puro, ele tem um cheiro que me enjoa um pouquinho. Mas salva cabelo. Salva pontas de cabelo. Sabe quando você tá com aquelas pontinhas meio estranhas? Passe óleo de coco no seu cabelo. Só do comprimento para baixo. Prende ali, deixa meia hora, uma hora. Talvez de um dia para o outro. Se você não tiver tanta oleosidade, eu tenho. Então, eu fazia esse processo de deixar de um dia para o outro. Só que o meu cabelo ficava muito oleoso. Então, eu não quis mais fazer. Então, eu comecei a usar do comprimento para baixo, por uma hora, duas horinhas. Depois eu enxago. Vale a pena, tá, gente? Também é super baratinho. Rende horrores, porque você não precisa passar muito. E vai deixar seu cabelo totalmente diferente. Essa semana, também trouxe para vocês uma indicação de coisinhas de casa. Se vocês me seguem no Instagram, vocês viram que eu recebi uma caixinha ontem. Tô gravando esse vídeo hoje para vocês, sábado. E eu recebi uma caixinha ontem. E dentro dessa caixinha, vieram dois produtos que eu vou mostrar para vocês. Um deles, eu não vou falar com propriedade, porque eu estou testando. E o outro, assim que chegou, eu já coloquei aqui na minha casa. Se vocês gostam de cheirinhos de casa... Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Semana passada, eu fiz alguns stories no meu Instagram. Eu mostrei que eu estava limpando a minha casa. Mostrei alguns produtinhos que eu uso, né? Algumas marcas e eu recebi alguns comentários me falando assim... Polly, mostra os cheirinhos da sua casa. E vocês sabem que eu gosto de deixar a minha casa perfumada. Então, eu gosto de velas, eu gosto de difusores de ambiente. Aqueles sprays, eu gosto de casa perfumada. Eu gosto disso. Sabe aqueles sprays de lençol para deixar a cama cheirosa? Então, eu gosto disso. E essa semana, eu recebi dois produtinhos de uma marca nova, que eu conheci super recentemente. E quero indicar para vocês. O difusor, até esse momento, eu não mostrei no Instagram ainda. Depois que eu terminar esse vídeo, eu vou mostrar. No entanto, que eu estou usando ele assim, ó. Eu tiro aqui e coloco as varetinhas. Eu nem abri, porque eu queria mostrar para vocês, tá? Eu só estou usando assim. Pensa em um cheiro maravilhoso que ficou na casa com esse difusor. Quem me mandou foi a marca, a empresa Lumini. Olha que coisa mais linda. Olha essa apresentação dessa empresa, gente. Olha que coisa mais linda. A fragrância que eles me enviaram para o difusor é a de cereja e a velã. Eles mandaram cinco varetinhas. Eu só coloquei duas ontem para testar e guardei três para mostrar para vocês. Agora, depois que eu mostrei, né? Agora eu vou abrir aqui em cima tudo. Mas, por enquanto, eu tenho usado assim. Desde que chegou, eu coloco as varetinhas assim aqui dentro. Gente, pensa em um cheiro bom. Pensa em um cheiro elegante, em um cheiro fino. Sabe aquele cheiro refinado? É o que você sente aqui. Gente, na hora em que eles me mandaram mensagem, eles me mandaram por e-mail. Na hora que eu vi, que eu abri o catálogo, que eu vi que tinha coisa de ambiente, na hora eu mandei mensagem para eles. Eu falei, ai, estou muito grata, né? E tal, vocês querem me mandar os perfumes, enfim. Mas, se vocês puderem, mandem coisas de casa também, porque o pessoal do canal vai gostar. E, gente, pensa em uma coisa perfeita. Principalmente quando você deixa ali, que eu deixei no meu quarto, tá? Porque na minha sala, eu tenho aquelas velas, sabe? Velas de ambiente. Inclusive, lá também tem, tá? E, gente, são coisas muito bonitas. Pensa no cheiro que ficou no meu quarto. Que eu deixei no meu quarto, eu fechei a porta e saí. Normal. Deixei ali. Quando você entra, o cheiro está invadindo o ambiente. Então, gente, se vocês gostam de coisinhas de casa também, difusores, velas, aqueles sprays de ambiente, Lumine, tá? Vou deixar o link deles aqui no box de informações. O link vai mandar vocês ou para o Instagram ou para o WhatsApp. Lá tem o catálogo, tudo bonitinho, explicando. Eles também têm uma parte ali, que é o foco deles, né? A parte principal de perfumaria, que eu estou testando também, tá? Eles me mandaram um perfume. Que esse daqui é o contratipo do Scandal, de Jean Paul Gaultier. E eles me mandaram também o perfume, tá? Esse daqui eu vou mostrar para vocês a apresentação, que eu achei a coisa mais linda também. Só que sobre o perfume eu não vou falar agora, porque eu estou testando, tá? Mas, gente, pensa em uma marca que tem capricho. Tem capricho. Eles têm capricho nas coisas, tá? Então, eu indico para vocês o perfume. Vou falar mais para frente aí para vocês sobre o perfume, tá? Só quis mostrar mesmo, mas eu estou testando. Projeção, fixação, tudo certinho. Mas esse daqui, por hora, assim, que foi o que eu testei, foi o que eu mais gostei. Então, se vocês gostam de difusores, se vocês gostam de velas... Gente, tem uma vela lá, que eu fiquei doida por ela, que vem dentro de um frasco também, assim, de vidro. Uma bomboniere mesmo, que tem a tampinha e tudo. E é de baunilha, e é uma vela grande. Pensa naquele cheiro, gente. Eu só fico imaginando. Com certeza eu vou querer aquela vela. Mas esse daqui me chamou a atenção. Assim que eu terminar esse vídeo, vou fazer o vídeo do Instagram. Vou fazer um unboxing com vocês lá no Instagram. Até agora vocês não viram. Mas aí sim, eu vou abrir aqui. Mas por hora, gente, até mostrar para vocês, eu tenho usado ele assim. Pensa no cheiro bom. Gente, é perfeito. Vou deixar o Instagram deles passando aqui na telinha para vocês também. Sigam a loja, porque eu gostei muito e vale muito a pena. Então, se vocês gostam de cheirinhos de casa, apenas experimentem. Quanto ao perfume, estou testando e depois trago para vocês com mais propriedade, tá? Agora nós vamos para os nossos hidratantes. Porque eu sei que vocês gostam. Vamos para os hidratantes, para fãs, que eu sei que vocês gostam. Esse sotaque mequetrafe que eu falei agora. Vamos lá, gente. Vamos lá, que tem bastante coisa para mostrar aqui para vocês. Essa semana, usei alguns hidratantes que faziam um bom tempo que eu não usava. Fez muito calor aqui em São Paulo. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está totalmente nublado. Vai chover. Aqui em São Paulo está previsto aí para 17 graus. Eu adoro, vocês sabem. Mas essa semana fez muito calor. Então, eu me joguei aí em alguns cheirinhos mais gelados, tá? Me joguei no Luna Viva, da Natura. É um cheiro extremamente refinado. É um cheiro muito bom. Eu amo esse cheiro. Amo. Assim, eu até comentei para vocês na resenha que tem aqui no canal do Luna Viva, que ele é um perfume literalmente vivo. Eles trouxeram o Luna Viva, mas é um perfume vivo mesmo. Eles conseguiram trazer exatamente pelo nome, porque é um perfume radiante. É um perfume que traz alegria quando você passa. Então, é um perfume que vale a pena. O hidratante, então, nem se fale. Gente, os hidratantes da Natura, eles não deixam a pele esbranquiçada. E isso é um diferencial da marca. Porque, geralmente, os da Oboticário, eu gosto muito da Oboticário. Eu não estou falando que eu não gosto, tá? Mas eu amo Oboticário, vocês já sabem disso. Mas a maioria dos hidratantes deles deixam a pele esbranquiçada. Você tem que ir passando, passando, esfregando, esfregando. E quanto mais você esfrega, mais vai ficando branco. Tem gente que não gosta desse aspecto. Então, se vocês gostam desses hidratantes potentes, mas que não deixam a pele esbranquiçada, vamos à Natura. Porque eles não deixam, tá? São hidratantes bons, cheirosos, potentes. E valem muito a pena, tá? Inclusive, vou te indicar que temos cupom de desconto na Natura, tá? Nosso cupom lá está sendo Agostopoli. E o link do site fica aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Então, se você gosta dos hidratantes, dos perfumes, sabonetes, todas as linhas ali da Natura, se jogue no nosso cupom, porque é válido para todo o site. Beleza? Essa semana também me joguei no meu queridinho da Eudora, Carité. Eu amo... Já falei, né? Preciso falar de novo? Não, não preciso, né? Eu amo Carité da Eudora. Amo. Amo Carité. Amo, amo, amo assim. Vocês não têm noção como eu gosto de Carité. Pensa num cheiro elegante, num cheiro bom, sofisticado. É o cheiro de Carité. O da O Boticário é bom? É perfeito, eu adoro. Só que ele é mais cremoso, mais noturno. Esse daqui é aquele elegante, sofisticado. Pensa em um cheiro bom. Vale a pena. Apenas isso. The end. Vale a pena. Gente, indico muito para vocês. Apenas experimentem, porque é um cheiro delicioso. Essa semana, falando em hidratantes que deixam a pele esbranquiçada, vem aí Cereja Livre by O Boticário. Gente, esse daqui é um dos que eu acabei de falar para vocês, na hora que eu falei desse. Lembra que eu falei dos hidratantes que deixam a pele esbranquiçada? Esse daqui deixa. Mas pense em um cheirinho gostoso. Cereja Livre ao Boticário. É uma cereja bem docinha. É uma cereja que me lembra um chiclete de muitos anos atrás, que é o Spish. Me lembra muito o Spish de Cereja. E ele é um cheirinho muito gostoso, bem atalcado, cheirinho de banho. Vale a pena. Só que deixa a pele esbranquiçada. Eu tenho que ser sincera para vocês. Quando vocês passam, é que aqui eu estou com um esfoliante. Mas deixa eu passar um pouquinho. É que um pouquinho eu acho que não vai aparecer. Mas quando vocês passam... Ó, aqui não vai aparecer. Na mão não aparece. Mas quando vocês passam no restante do corpo, quando vocês passam em uma grande quantidade, vamos dizer assim, sua pele vai ficando branca, tá? Então até sumir, até a total absorção, a sua pele fica bem esbranquiçada. Mas não deixa de ser um bom hidratante, um hidratante cheiroso. E que vale muito a pena. Essa semana também me joguei no meu queridinho Crepe Suzette de Mahogany. Cheiro bom. Cheiro de pipoca doce com o quê? Gotinhas de limão. Gente, pensa num cheiro bom. Só que esse daqui é gourmand, tá? Essa semana fez muito calor, mas eu me joguei nesse gourmand aqui porque ele é muito cheiroso. Muito bom. Muito cheiroso. Pipoca doce. É o que eu sinto aqui. Aquela pipoca bem caramelizada, com gotinhas de limão por cima. Pipoca de shopping. Sabe quando a gente passa no shopping e sempre tem aquele carrinho de pipoca doce? Aquele cheiro que exala? É o cheiro que eu sinto aqui. É um cheiro muito gostoso. Também me joguei aí essa semana no meu caviar de oboticário, que é simplesmente delicioso. É maravilhoso esse cheiro aqui. Baunilha sensual. É o que eu sinto aqui. Uma baunilha cremosa, encorpada, potente. Pensa num cheiro bom. Eu queria muito ter conhecido o perfume caviar. O perfume. Tem uma inscrita aqui no canal que ela tem essas relíquias. Que é o perfume do caviar, do baunilha real. Todos esses ela tem, esses perfumes mesmo. Sabe aqueles do frasco de vidro que o Boticário trouxe na época? Ela tem todos esses cheirinhos aí. E esse daqui é um que eu queria. Pensa num cheiro bom. Vale a pena. Baunilha pura, gente. É um cheiro muito gostoso. Se você gosta de baunilha, aqueles hidratantes base pra vocês usarem com vários perfumes, várias combinações, caviar de oboticário. O outro que eu trouxe também, que eu usei essa semana, foi a Regina George do canal. Que já faz muito tempo que eu não trago, por sinal. Lírios e amêndoas da Seve de Natura. Gente, Polly, por que Regina George? Porque eu só falava dele. Já assistiram Meninas Malvadas? Lá tem uma parte que a Linsen Lohan, ela tá falando da Regina George. E ela fala que todo mundo é obcecado pela Regina George. E eu estava obcecada por esse hidratante aqui. É um cheiro muito gostoso. Vocês sabem que eu adoro amêndoas. E quando misturou aqui com lírios, ficou lindo. Ficou perfeito, gente. Que cheiro bom, sofisticado, elegante, adocicado de fundo. É um cheiro bom. Vale a pena. Não sei se foi edição limitada, se tem disponível. Realmente não sei. Mas deem uma olhada no site da Natura, tá? Sempre deem uma olhada lá, porque o site vive mudando, tá? Mas é um cheiro muito gostoso. É um floral que ele é cremoso. É um floral que ele é literalmente, ele te dá uma sensação de cremosidade. E ao mesmo tempo elegante, sabe? É um cheiro muito gostoso e também vale super a pena. Essa semana também me joguei em um outro da Natura, que esse eu tenho certeza que está disponível. Que é o Luna Intenso. Esse hidratante aqui, ele é um hidratante super forte, super potente. É um cheiro muito elegante. Só que é um floral forte. É um floral potente. Sabe aquele floral que você sente flores puras? Elas não estão misturadas com do sor. É flor pura mesmo. É o que você sente aqui. É como se fosse na vibe do Elysée tradicional, da O Boticário. Só que com menos patchouli, vamos dizer assim. Porque aquele Elysée, ele tem um cheiro muito forte. Eu sei que muita gente gosta, mas eu não gosto. Não dá na minha pele. Gente, realmente não funciona. Mas esse daqui, por ter aquela vibe bem floral, bem potente, bem... Bem forte, gente. É um cheiro muito forte. Eu não acho que ele se pareça tanto com o Elysée, sabe? Que ele vá na mesma vibe. Ele tem muitas flores, ele é bem potente. Mas eu vejo ele muito elegante. Usei ele essa semana e é um cheiro muito gostoso, gente. Vale a pena. Mas você precisa gostar de florais potentes, tá? Na vibe do Elysée, na vibe do Magnifique, da Eudora. Naquelas vibes ali de super fortes. Porque realmente não é brincadeira esse hidratante. Um outro que eu trouxe pra nós, que eu matei a saudade essa semana, é o meu Lili tradicional. Gente, preciso fazer comprinhas. Agora no fim do mês, eu já estou com uma listinha aí de todas as comprinhas que eu tenho que fazer. Pra quem não sabe, eu separo uma graninha aí de dois em dois meses pra fazer comprinhas de perfumes. Então, vira e mexe, eu compro um perfume aqui no canal. Vocês veem eu sempre trazendo novidades. Só que eu sempre separo uma grana pra comprar vários perfumes. Sabe aqueles perfumes da listinha? Pra vocês comprarem aí? Então, eu separo. E agora está chegando o momento de fazer comprinhas de perfume. E já aproveitei pra falar pra vocês, porque eu tenho que comprar o meu refil do Lili. Gente, pensa no hidratante cheiroso. Tô morrendo de dó que o meu acabou. Mas que cheiro bom. Assabonetado, elegante, sofisticado, cheiro de banho tomado, cheiro de shampoo, de sabonete, de rica! Cheiro de rica! Cheiro bom e vale muito a pena. O Lili dispensa comentários, né? Acho que todo mundo já conhece o cheiro dele. Agora, na questão de perfumes e boras do Splash, aqueles que eu mostrei no vídeo de ontem, que foram os mais elogiados da semana, eu não trouxe aqui, porque eu trouxe no vídeo de ontem, né? Então, como eu usei na semana, já mostrei ontem. E os que eu não mostrei, vou mostrar agora. Essa semana, me joguei no meu crazy suspiro de baunilha, de água de cheiro. Fiz a combinação dele... Cadê? Com o Crepe Suzette de Mahogany, tá? Pra mim, eles têm um cheiro muito parecido. Então, eu fiz essa combinação. Aqui também tem um cheirinho pra mim de pipoca doce com gotinhas de limão. Eu sinto algo de limão siciliano nessas fragrâncias. É muito gostoso e vale muito a pena também. Essa semana, matei a saudade aí do meu pêssegura do Boticário, que é um pêssego bem adocicado. Só que é um pêssego atalcado também. Então, não é aquele tipo de fragrância que vai te dar enjoo. Já falei pra vocês uma vez aqui no canal que geralmente os perfumes com cheiro de pêssego, o aroma do pêssego, ele é enjoativo. Só que no pêssegura, o Boticário conseguiu tirar essa vibe. Essa vibe muito doce, sabe? Aqui você sente um dulçor, só que a parte do talco, do almíscar, essa vibe mais atalcada, conseguiu trazer equilíbrio pra essa fragrância. Então, se você tem receio com cheiro de pêssego, com o pêssegura, muito provavelmente você não vai ter, porque é um cheirinho muito gostoso e muito confortável. Essa semana também me joguei aí no meu Giovanna Baby Classic, que é o da... aquele rosinha, que eu já falei pra vocês que é maravilhoso. Giovanna Baby, acho que todo mundo conhece. Tá no mercado há anos, é super baratinho também. Agora não tá tão barato não, viu? Teve uma época que tava mais barato. Agora tá meio sargadinho o preço. Mas vale a pena. Só que assim, tem que ser sincera aqui no canal. Esse Body Splash aqui, ele tem um cheiro delicioso, um cheiro que todo mundo conhece, só que ele não fixa e nem projeta. Só que eu já falei aqui pra vocês, é aquele tipo de cheiro que vale a pena você reaplicar. É um cheiro muito gostoso, bem atalcado, cheirinho de neném mesmo, muito bom. Só que não fixa e não projeta. Então se você não gosta de perfumes assim, que quase ninguém gosta, talvez não compense você ter. Mas gente, pelo cheiro, vale a pena, tá? Então apenas experimentem, porque é muito cheiroso. Um outro que eu trouxe pra nós, que eu também usei essa semana, foi o Ninfa das Águas Encanto, de L'Occitane. Que pra quem não conhece, é um cheiro muito parecido com o My Lily da O Boticário. Aquele que foi descontinuado. Então se você ficou oro falando My Lily, Ninfa das Águas Encanto. Cheirinho aquoso, esverdeado. Se você gostou do Ilia Completa, você vai gostar dele. Se você gostou do VFA, com a da Virgínia Fonseca, você vai gostar dele. Se você gostava do My Lily, você vai gostar dele. Jardim de Mistérios da O Boticário, você vai gostar dele. Então ele vai nessa vibe, aquosa, cristalina, cheiro esverdeado, atalcado, almiscarado. É o que tem aqui. Cheirinho de banho tomado. Vale muito a pena também. Um outro que eu usei essa semana também, foi esse daqui da Ohana Kameala, gente. Que é um contratipo do Idol Aura, de Lancome. Gente, pensa em um cheiro bom. Também me lembra, sim, vagamente, o cheiro do Ilia Completa. Porque também tem um cheirinho meio esverdeado. É um cheirinho limpo, cheirinho cristalino. Vou tentar deixar o nome dele aqui pra vocês, o nome do contratipo, porque é muito difícil focar aqui na câmera. Mas a similaridade é impecável. Fixação e projeção excelentes. Já trouxe ele aqui no canal. Essa semana fez muito calor, então ele me salvou o real oficial. E é um cheiro muito gostoso e vale muito a pena, gente. Pensa num cheiro bom. Cheiro gostoso. Se você gosta do Idol Aura, se você tem ele aí na sua coleção, similaridade impecável. Nós temos cupom de desconto na Ohana Kameala, que é Poli Perfumes. A gente concede 12% de desconto. Beleza? E também usei essa semana aí, dois queridíssimos. Esse daqui eu não consigo parar de usar, que é o Una Infinito. Gente, usei muito essa semana. Inclusive misturei ele com caviar. Trouxe nos usados da semana passada, mas não consigo parar de usar. É um cheiro muito gostoso e vale muito a pena. Cheiro de ameixa. É um recheio de bolo de ameixa. Bolo de baunilha com recheio de ameixa. É o que eu sinto aqui, porque é uma ameixa cremosa, abaunilhada, e vale muito a pena. E um outro que eu trouxe para fechar com chave de ouro é o Chardonnay da Mahogany. Gente, cheiro do Olimpia de Paco Rabanne. É o cheiro que tem aqui. Só que aqui não me incomoda, porque eu não sinto a nota de sal. Mas pra mim é o mesmo cheiro de Olimpia de Paco Rabanne. É um cheiro delicioso. E se você ainda não conhece, você precisa conhecer. Caso não tenha na Mahogany, pesquisem em outras plataformas, porque sempre tem disponível, tá? É um cheiro muito bom. E vale muito a pena. Bom, meus amores, fechamos com chave de ouro nossos usados da semana. Que hoje, por incrível que pareça, não ficou tão grande, né? Semana passada deu 36 minutos. Mas hoje fechamos com chave de ouro. E vamos para a palavra chave de hoje. Se você ficou comigo até o final, coloque nos comentários suspiro de baunilha. Deixem nos comentários suspiro de baunilha se você ficou comigo até o final, porque eu quero saber. Beleza? Bom, meus amores, o que vocês acharam desse vídeo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês. E eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!